Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. 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 Real Estate Agent, Bell Boy, Gas Station Attendant, Judge, Customs Officer, Lawyer, Cashier, Taxi Driver, Speaker, Delivery Man, Butcher, Pharmacist, Receptionist, Plumber, Speaker, Musician, Chef, Baker, Artist, Speaker, Delivery Man, Butcher, Speaker, Delivery Man, Butcher, Speaker, Delivery Man, Butcher, Speaker 13. Speaker 13. Speaker 13. Ok, um... 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 Ok, repeat please... Ok, um... Ok... Street vendor... Street vendor... Street vendor... Street vendor... Ok, please... Ok, um... Ok, um... Worker... Alistair... Street vendor... Street vendor... politician... Score guide... Entrepreneur... Ballet dancer Astronaut Astronaut Let's practice, repeat please Politicians Politicians Tour guide Tour guide Tour guide Entrepreneur 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 Entreprenalo Ballet Dancer Ballet dancer Ballet Danser Astronaut Astronaut Alguna pergunta com este? Com este vocabulario? Não, nenhuma. Não, ok. Seguro não identifica o que é, não tem no e de tarea o busquem depois. Ok, continuando. Miner. Money. Teacher. Tissue. Real estate agent. Bellboy. Ok, repeat, please. Miner. 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 Teacher. 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 Real estate agent. Real estate agent. Estate agent. Bellboy. 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 Gas station Attendant Gas station Okay Gas station Gas station Attendant Judge Customs officer Officer Lawyer Lawyer Tax station driver Tax station driver Tax station Okay, here Repeat please Judge 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 Customs officer Customs officer Customs officer Customs officer Lawyer 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 Cashier 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 Taxi driver 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 Speaker, Delivery Manor, Butcher, Pharmacist, Receptor. Speaker, Delivery Manor, Butcher, Pharmacist, Receptionist, Group, Plumber, Musician, Beaker, Artist. Speaker, Delivery Manor, Okay, now this, repeat, Plumber. Speaker, Delivery Manor, No, Number, 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 Number. Speaker, Delivery Manor, Musician, Speaker, Delivery Manor, Musician, Arte Espero que tenham tomado um órgão. Está abaixo este. Não? Não. Ok. Perfeito. Perfeito. Então... Vamos ao nosso material por aqui. Ok. A ver, vou dar um par de minutos para que este vocabulario... Oh, não, não, não. Não, não, não. Me perguntam se este vocabulario está na plataforma. Não. Este é um vídeo de Youtube. Aí podem encontrar... ... 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 Ok. Aqui tenemos el vocabulario que está en el material. Nada de este material. Este vocabulario. Prácticamente son estas palabras. Maintenance. Supervisor. Engineer. Tour Manager. Truck Driver. Truck Driver. Secretario. Aqui... ... 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 ordem correto. Aí estão as letras, as palavras, mas não estão em ordem correto. Ok? Vou dar alguns minutos para que o façam. Um par de minutos. E depois os vou colocar em grupos para que comparen seu trabalho. Ok? Um par de minutos. Coloquem em ordem esse vocabulário, por favor, em seu padrão. E depois os grupos vão comparar seu trabalho. Coloquem em ordem. Compreendi isso. Já? Compreendi isso do ordem. As palavras estão aqui, mas não estão em ordem. Por exemplo, This. Podem ver isso, não? A primeira. Sim. Que ocupação é? Ingeniero. Porque isso não está escrita corretamente. Ah. Tem que escrever ela corretamente. Ok? Então seria Ingenier. Que opção é? Que opção é? Não. É tudo. Ok? Este é tudo. Então, o resto, os deixo para que os saibam. Ah. Ok? Ah, em seu padrão. Me perguntam se é uma plataforma ou não, é um quaderno. Obrigado. Obrigado. Desculpa. 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 Corre, amor. Desculpa. Desculpa. Terminaram? Yes. Sim, sim, podem ativar o microfone. Permiso de la lisa. Ok. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a grupos pequeños para que comparen su trabajo. Y quiero que practiquen la pronunciación de este vocabulario, de este concepto, de estas palabras. E incluso si tienen un llamado, que se turnen y practiquen el vocabulario de diferentes ocupaciones. ¿Ok? En los grupos trabajen un par de minutos practicando este vocabulario, esta ocupación. Van a recibir una invitación para unirse a un grupo. Ok. Denle aceptar a esa invitación para que se unan a un grupo pequeño donde van a estar tres, máximo cuatro, trabajando. Ok. 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 Obrigado. Obrigado. Secretaria, como é, secretariť. Secretariť. O último é maintenance. Maja, maintenance. Ok, muy bien. Pueden practicar el resto del vocabulario, si tomaron apuntes del video. ¡No, no, no, quitámelo ya! No, tomaron apuntes del video. podem praticar também já volveremos dentro de um momento volvemos à reunião principal de acordo Olá Olá, olá seu nome é jovem se escuta a terceira a terceira não sei o que é não sei se era carter, cashier não, não tinha a terceira a terceira tenho eu secretária deixe-me ver depois que terminen isso podem praticar a pronunciación de este e do listado se tomam nota do vídeo ok 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 me escutou? ok te acuerdas perfecto nos vemos dentro de um momento se escutou como cortado ah, é que creo que está está começando a llover por aqui está pode ser essa 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 ok que la idea é que practiquem o vocabulario este e se tomaram nota do vídeo também ok praticar a pronunciación e depois nos vemos nos vemos juntos de novo ok 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 de acordo ok practice nos vemos em um momento no caballeros como nos va creo que bem terminamos ok la idea é que practiquem a pronunciación se turnen practiquem a pronunciación de cada palavra incluso de los que tomaram nota do vídeo ok e nos vemos todos juntos de novo ok está bien ok see you later perfecto supervisor for manager for manager truck driver truck driver truck driver maintenance 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 ok ok muy bien ah me gustaría que también practiquen la pronunciación del vocabulario del vídeo si tomaram nota de alguno Ah, do vídeo. Tornam-se e praticam a pronunciação desse vocabulário. Do vídeo. Do vídeo. E nos vamos ver o vídeo. Perdão? Ok. Ok, eu o vídeo não consegui ver completamente. Oh! O qual parecia as figurinhas. Sim, sim, sim. Ah, sim, não consegui ver completamente porque se me havia trabado. Então, por isso foi que me saí e me volví a ingresar. Já depois o vi. Eu vou apresentar uma imagem onde está todo o vocabulário completo. Ok. Obrigado, teacher. Obrigado. Ok, nos vemos no próximo momento. Ok. 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 Ok, are we? Obrigado. 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 em este programa é que a das nove da noite, exatamente tenho que passar lista assim como em lejo. Eu creio que era um break. O break é a das dez. Um break. Así é que vou passar lista, por favor, me dizem aí presente, querido professor. Ok. Número uno, William Arevalo. Presente, querido professor. Muito bem. Ángela Patricia Rivas. Ángela Patricia Rivas. Por aí l'ha visto conectada, pero non é encendido a câmera. En verdade. Francisco Javier Calderón. Presente. Como que fuera sopa. Wilfredo Vicente. Presente. Teacher. Vicente é apellido. Sí. Ah, muy bien. Max Fausto Góchez Celaya. Esta es Lucina Rus. Para Brasil. No está, no está. ¿Quién dijo? Ah, está Max Góchez. Francisca del Mira Guillén Castellanos. Presente. Eso. 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 Muy bien. Vladimir Arturo Carrillo Calderón. Vladimir Arturo Carrillo. Para Brasil. No está, se nos fue de pinta. Luis Ernesto Montano. Presente, teacher. Presente. Sí. 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 Muy bien, Ernesto. Hola, presidente, teacher. ¿Me escuchas? Ah, aquí abajo, sí. Sí, allá, ya estoy. Ok, muy bien. Edgar Ricardo Rivas Sotomayor. Presente. Presente. Presente, ¿a dónde fue? Ahí arriba. Muy bien. Perfecto. Rafael Antonio Santos. ¿Eso es serio? Presente. ¿Dónde ya? Lo vi, ya lo vi. Muévanse, muévanse, muévanse. Muévanse, muévanse. Julio César Pérez Rivera. A dejarla ahí. Roberto Alexander Sánchez. Y los bastardos, mamá. Roberto Alexander. Ahí está. Lo logre. Super grande. Karen Stephanie Flores. Presente. Presente. Roberto, sí, ya. Karen. Un falso, otro falso. Mamá. José Jacinto Rafael. Presente, profesor. Ahí está. A vos, no sé si no se ponen falte. Arlene Vanessa García. Presente. Muy bien. Recuerden de los tiempos de la escuelita. Melvin Gilberto Eden Nilsson. Ahí está. Muy bien. Que se escucha el presente, que quede grabado. No sé yo. Pero es que se lo hace como te digo, por ejemplo, la escuelita. Ligia Lorena Corena. Lorena Ligia Corena. Bueno, es que le estoy dando coche. Muy bien. Sí. Cecilia Elizabeth Reynosa. Vamos a terminar. Cecilia Elizabeth Reynosa. Yo la vi conectada al inicio. Ricky Ricky Canay. ¿Cómo era? Ya no está. Pone en foto. Fotos. Escuela Eduardo López. Es en. Es en Deep Teacher. Eso. Delmi Beatriz Vázquez. Presente. Aquí estoy. Presente. Ya lo ubiqué. ¿Hay alguien que no mencioné? Mamá. Mamá. No, ¿verdad? No, no se me quedó nadie fuera. Perfecto. Y Ángel Arribas está por ahí. Me escucha. Solo se conectó y se me fue. Ni siquiera se ve en serio de que es alto. Esa no es la cosa. Muy bien. Ok. Let's continue then. Tenemos por aquí un audio. Estaba tan abajo y con eso. Ni siquiera se me ha hecho. Oh, casi. ¿Ya ves? A ver, hazlo. Vamos a escuchar este enlace. Si lo tienen en el material. Ahí lo pueden buscar en el material. En la lección 1. ¿Verdad? Para poder escuchar esto después. Es que debe pasar un train para eso. Ok. Voy a apagar los micrófonos un momentito para que escuchen sin ninguna interrupción. Pongan todo lo que pueda en el oído. Tienen que escuchar, concentrarse lo más que puedan para escuchar este audio. Porque luego hay algunas preguntitas por acá. Vean lo que les van a preguntar. Aquí tenemos incluso las opciones. ¿Verdad? Speaker A works as a. El, el, el hablante, la persona número, o la persona A que habla, ¿verdad? Trabaja como, y ahí tienen que escoger la ocupación. ¿Verdad? La primera persona. Si pueden, vayan tomando nota de una vez. La primera persona, ¿de qué trabaja? ¿Verdad? Speaker B works as a. ¿Verdad? La persona B trabaja como, o trabaja de. Ahí van a ir, tienen que, en lo que tienen que concentrarse es en la ocupación de esa persona. ¿Ok? Speaker C, Speaker D, Speaker E. Con las cinco personas que van a escuchar. Y entonces, esparen el oído de qué trabaja cada uno de ellos. Vamos a ver si están compartiendo el audio. A. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip. But last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform. And sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. Okay, let's see. Okay, okay. Let's see. Let's see. Let's see. Okay. Let's see. This is the occupations that have these people in this. pessoas. Não as mencionam diretamente. Ok? Sino eles falam de seu trabalho. De que é o que fazem, onde o fazem. E aí temos que escolher entre estas. Se gostam, tomen nota de as ocupações. Vamos a agrandar um pouco. Porque estas são as cinco ocupações. Shop Assistant. As veem? Puedem tomar nota, por favor. E vocês depois assim só escrevem A, D, C, D. Shop Assistant. Nurse. Essa é a outra. Nurse. Pilot. Dentist. E Tour Guide. Ok? Eu vou colocar de novo. E se as escribieron, assim como eu as as escribí aca, o que podem fazer é nada máis ponerle A, B, C, D, E. Verdad? Ok? Vamos a ver. Vamos de novo. A, D, C, D, E. Põe uma atenção de que hablan ellos acerca do seu trabalho. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. A ver. Speaker A. Si alguém tem a resposta, pode encender o seu microfone e dicirme. De que trabaja o speaker A? Shop assistant. Shop assistant. Shop assistant. Shop assistant. Very good. Vamos a ver si... 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 Okay, vamos a ponerlo ahí. Shop assistant. Shop assistant. Muy bien. Vamos a escuchar el segundo. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip. But last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. Okay. Speaker B? Tour guide. Tour guide. Okay. Tour guide. Muy bien. Let's listen to the next. See? I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. Okay. Speaker three. Speaker three. Or C? Dentist. 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 Okay. Good. Dentist. Next. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. Okay. Speaker D? Pilot. Pilot. Oh, yeah. Okay. Good. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform and sometimes I have to work at night. Okay. Another question. Speaker D? Nurse. 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 Okay. Nurse. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Very good. Ustedes, para ir educando el oído, lo pueden estar escuchando cuantas veces quieran. Hay en la plataforma, hay en el manual. ¿Verdad? Aquí están los enlaces. ¿Verdad? Este es el enlace en el libro que tienen ahí. Este es el enlace de la actividad que acabamos de escuchar. Directamente, usted le da click sobre el enlace y ya lo direcciona a esta actividad que la pueden escuchar varias veces para ir en la vida educándolo. Okay. We are going to continue with this now, talking about affirmative and negative statements with the verb be. How to use be in singular statements, affirmative statements, and negative statements. Okay. Listen. First, I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He is an engineer. She is a floor manager. She is a floor manager. Okay. These are affirmative statements. Please turn on your microphones. Encienden sus micrófonos y vamos a repetir. Vamos a practicar. Estoy seguido con toda la lluvia por aquí. Probablemente escuchen mucho ruido. Es que vos estás acostumbrada a joker. Estás lenta para la sojita foga esta de choba de la a moment. OK. Do you can I after me please? I am Natalie. I am Natalie. Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You are a secretary. You are a Você é que é um ministro de Futebol. She is a floor manager. She is a floor manager. Ok, se observan, esto es la contracción de esto. I am, contracado, I'm. You are. You are. You are. You are. He is. He is. He is. He is. He is. He is. She is. He is. Okay, very good. And the negative statements. Yeah. Repeat after me, please. I am not Natalie. I am not Natalie. I'm not Natalie. I'm not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You are not a secretary. You're not a secretary. You are not a secretary. He is not an engineer. 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 She is not a floor manager. 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 Okay, very good. De nuevo, tenemos acá las contracciones. Hola. I am not, I'm not. I am not. I am not. She is not. She is not. She is not. She's not. I am not. Okay. Algumas perguntas com esta parte? A ver... Isto de as contraccionais ou... Em que momento se ocupam ou como se utilizam? É o mais comum, verdade? Al comunicarse, não? Usar contraccionais. Assim como nós decimos... Vou ao mercado. Vou ao mercado, verdade? Aunque na escritura, perdón, se pode das duas maneiras. Sim, claro. E é correcto que tu digas... I am not. Assim como é correcto que digas... Vou para... Vou ao mercado, é correcto. E que digas... Vou ao mercado, é correcto. I am not. As formas son correctas, verdade? Pero o mais comum que vas a ver e escuchar é isto, non? É o contraccionais. Ok. Temos por aqui un exercicio que... Eu vou pedir que tomen nota e hagan estas seis oraciones. As escriban en seu paderno usando o nome... Salud. 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 E a ocupación. Por exemplo... Vamos a fazer a primeira. Ou seja, vai em resumen. Agora... Que seria aqui? Como completaríamos isto? A ver quem me ajuda. Ya! Me falta buscar nada. Quem me ajuda? Alan is... Alan is... A truck driver. Alan is... Muy bien. A truck driver. Ah, ya. Osea, por si no sabes hacerlo por tu cuenta. Driver. Alan is... A truck driver, verdad? Así que diría esta. La idea es que completen las otras... Sí. Cinco mes. Ok. Ah! Ah, en su paderno... Ya es bien, mamá. Y luego... Lo asumiré a... Una vez que aquí... Ay! Dile, divina, rabai. Pero es que hemos gustado tanto el... Le voy a morir. Yo no he dicho que... Voy a poner música, ni nada. Si, que aburri... Obrigada. Sim, todos podem ser afirmativas, não tem problema. Obrigada. 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 Ok, eu vou enviá-los. Vou colocar-los de novo em grupos pequenos. Quero que comparen as oracións e que depois practiquen a leitura delas. Se turnan, por favor, para irlas leyendo. Pueden ir leyendo unha por unha e van rotándose en os grupos para practicar a leitura das oracións. Ok, eu vou estar ingresando a cada grupo por si necesitan algún apoio. Então vamos armar os grupos de novo. Ok, ao receber a invitación, entre por favor a un grupo correspondente. Ok. 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 E aí 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 E aí